Vodinho dos Teclados Alô Brasil, e essa vai pra toda essa galera apaixonada Vodinho dos Teclados, pra falar de amor Não sei mais o que fazer, pra te encontrar Te procurei em toda cidade, mas você não está Quero tanto te encontrar, e poder te falar Você é a minha vida, sem você não sei ficar Hoje eu sei, sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo, é o caminho, a minha estrada Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te recortizar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te recortizar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Vodinho dos Teclados, contato para show 619909-1515 Eu não sei mais o que fazer, pra te encontrar Te procurei em toda cidade, mas você não está Quero tanto te encontrar, e poder te falar Você é a minha vida, sem você não sei ficar Hoje eu sei, sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo, é o caminho, a minha estrada Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te recortizar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado, não consegue suportar O que fazer, para te recortizar Você é a minha saída, é meu desejo de amar Depois que você se foi, não consigo me controlar Volinho dos teclados Eu sou foneiro, tá tocando e a moçada sou Eu vou pegar essa morena e vou botar pra quebrar Essa morena e vou botar pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixo parar Eu sou da magacena e nosso dia para ir Eu vou pegar essa morena e vou botar pra quebrar Essa morena e vou botar pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixo parar Eu sou da magacena e gosto de raparigar Eu sou amigo, põe em minha mesa Uma cerveja que eu quero tomar Eu tô de olho na bela morena Que tá dançando, olhando pra cá Eu tô doidinho, mas falta coragem Eu sou amigo, tem que me ajudar Eu sou não cego, sou raparigueiro Eu sou amigo, traz a vida e tá pra quebrar Eu vou pegar essa morena e vou botar pra quebrar Essa morena e vou botar pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixo parar Eu sou da magacena e gosto de raparigar Eu vou pegar essa morena e vou botar pra quebrar Essa morena e vou botar pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixo parar Eu sou da magacena e gosto de raparigar Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixo a roupa parar Eu sou da bagaceira e gosto de raparigar Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixo a roupa parar Eu sou da bagaceira e gosto de raparigar Eu sou amigo, vou em minha mesa Uma cerveja que eu quero tomar E eu tô de olho na bela morena Que tá dançando, olhando pra cá E eu tô doidinho, mas falta coragem Eu sou amigo, tem que me ajudar Eu sou não cego, sou raparigueiro Eu sou amigo, traz a vida e tá pra cá Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixo a roupa parar Eu sou da bagaceira e gosto de raparigar Eu vou pegar essa morena e vou botar é pra quebrar Essa morena e vou botar é pra quebrar Amigo, sou foneiro, não deixo a roupa parar Que sobe a bagacê do nosso dia e o carrega Boninho dos teclados Oh, Estado da Bahia, Goiás, Tocantins, segura aí que eu tô chegando Com ela eu grudi, linda história de amor Com ela eu sofri, depois eu morri Quando tudo acabou Com ela eu vivi, uma linda história de amor Com ela eu sofri, depois eu morri Quando tudo acabou Sei que amei demais, entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz, sofrendo por essa paixão E entreguei meu sentimento, acreditei numa ilusão E hoje eu sou a voz do vento, dormi no relé Dessa paixão Com ela eu vivi, uma linda história de amor Com ela eu sofri, depois eu morri Quando tudo acabou Com ela eu vivi, uma linda história de amor Com ela eu sofri, depois eu morri Quando tudo acabou Com ela eu vivi, uma linda história de amor Com ela eu sofri, depois eu morri Com ela eu vivi, uma linda história de amor Com ela eu vivi, uma linda história de amor Com ela eu sofri, depois eu morri Quando tudo acabou Sei que amei demais, entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz, sofrendo por essa paixão E entreguei meu sentimento, acreditei numa ilusão E hoje eu sou a voz do vento, dormi no relé Dessa paixão Com ela eu vivi Uma linda história de amor Com ela eu sofri, depois eu morri Quando tudo acabou Com ela eu vivi Uma linda história de amor Com ela eu sofri, depois eu morri Quando tudo acabou Com ela eu sofri, depois eu morri Com ela eu sofri, depois eu morri Chegando de viagem Quem adora meu corpo E a graça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais, tem até pra esportar Com você quem me devolveu a paz Eu juro que nunca mais eu vou te deixar Vem cuidar de mim, vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais, tem até pra esportar Com você quem me devolveu a paz Eu juro que nunca mais eu vou te deixar Chegando de viagem, estava viajando pro Rio Ganhei minha felicidade Na hora que meus olhos te viram Ganhei tanta vontade Quando você sorriu Vem correndo me abraçar Tô louco pra te amar, amo pra mais de mil Vem cuidar de mim, vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais, tem até pra esportar Com você quem me devolveu a paz Juro que nunca mais eu vou te deixar Vem cuidar de mim, vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando Lágrimas rolando no meu lindo rosto É amor demais, tem até pra esportar Foi você quem me devolveu a paz Juro que nunca mais eu vou te deixar Foninho dos teclados A mulherada não para de dançar A mulherada não para de dançar Forró, com um aninho nos teclados Forró fica melhor Foi no doce Foi no doce Foi no doce Deixa elas balançar Foi no doce Foi no doce Foi no doce E começa a rebolar Foi no doce Deixa elas te amegar Dança, dança a mulherada E deixa o corpo balançar Foi no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E deixa o corpo requebrar Foi no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E vai voltando pra quebrar Foi no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E vai voltando pra quebrar A mulherada não para de dançar A mulherada não para de dançar Forró, tá no meio do salão E não quer dançar só A mulherada não para de dançar Forró, com o aninho nos teclados Forró, fica melhor Foi no doce Foi no doce Foi no doce Deixa elas balançar Foi no doce Foi no doce Foi no doce E começa a rebolar Foi no doce Deixa elas te amegar Dança, dança a mulherada E deixa o corpo balançar Foi no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E deixa o corpo requebrar Foi no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E vai voltando pra quebrar Foi no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E vai voltando pra quebrar Boninho dos teclados Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz com tu Namora nós não mora Mas casar com tu Namora nós não mora Mas casar com tu Nós só quer namorar Com a barriga Se alguém falar Aliói pode falar Nós não mora Mas casar com tu E sem me amarrar Em momento algum Nós só quer namorar Mas casar com tu Nós só quer namorar Mas casar com tu Não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz com tu Namora nós não mora Mas casar com tu Namora nós não mora Mas casar com tu Namora nós não mora Música Nós só quer parria Mas a gente é pensando Mas se falar em dançar Vai vir pro coração E se depois separar Tem um chute no bumbum Nós só quer namorar Mas casar com tu Nós só quer namorar Mas casar com tu Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz com tu Namora nós não mora Mas casar com tu Namora nós não mora Mas casar com tu Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz tum-tum Namora nós não mora Mas casar com tu 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 Namora nós não mora Namora nós não mora Mas casar com tu Namora nós não mora Mas casar, tum-tum Nós só quer namorar Mas casar, tum-tum Não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se fala em casamento Coração faz tum-tum Namora, nós namora Mas casar, tum-tum Namora, nós namora Mas casar, tum-tum Nós só quer parriar Mas apenta é pensão Vai se falar em dançar Mas vem com o coração E se depois separar Tem um chute no bumbum Nós só quer namorar Mas casar, tum-tum Nós só quer namorar Mas casar, tum-tum Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se fala em casamento Coração faz tum-tum Namora, nós namora Mas casar, tum-tum Namora, nós namora Mas casar, tum-tum Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se fala em casamento Coração faz tum-tum Namora, nós namora Mas casar, tum-tum Namora, nós namora Mas casar, tum-tum Bom dia, nós namora Mas casar, tum-tum Bom dia, nós namora Mas casar, tum-tum Bom dia, nós namora Mas casar, tum-tum E essa vai pra galera do botel Bom dia, nós namora Mas casar, tum-tum Bom dia, nós namora Mas casar, tum-tum Quatro da manhã Sozinho no bar Bebendo Sem ninguém Sonho e os garçom Fechando as mesas Pra ir embora também Ligue seu celular Tá na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração tá, meu amor Apaixonado Querendo te ver Ligue seu celular Tá na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração tá, meu amor Apaixonado Querendo te ver Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu bebo por ela E não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela E não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu bebo por ela E não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela E não tenho vergonha de dizer que amo ela Quatro da manhã Sozinho no bar Bebendo sem ninguém Só eu e os garçons Fechando as mesas pra ir embora também Quatro da manhã Sozinho no bar Bebendo sem ninguém Só eu e os garçons Fechando as mesas pra ir embora também Ligue seu celular Tá na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração tá, meu amor Apaixonado Querendo te ver Ligue seu celular Tá na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração tá, meu amor Apaixonado Querendo te ver Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu bebo por ela E não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela E não tenho vergonha de dizer que amo ela VONINHO DOCE E GRACOS Ei, vou tão apaixonado E esse vai ter meu brother sanguinho Um abraço pra você, garoto Pedraço de céu Minha flor, meu mel A minha vida Meu imenso amor Suor do meu calor Minha saída Chuva de verão Linda da canção Os meus desejos Braços que me abraçam Paixão que não se acaba Eterno beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e o meu céu Olha, se eu pudesse escrever Com certeza eu não iria ter Pra tantas palavras, mas pra ver Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Que nunca morre, nunca vai ter a mim Me amo de verdade pra valer Me amo de verdade pra valer Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Que nunca morre, nunca vai ter o fim Eu nasci no céu Minha flor, meu, meu A minha vida Meu imenso amor Suor do meu calor Minha saída Chuva de verão Linda tá canção Os meus desejos Braços que me abraçam Paixão que não se acalma É pé no beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Todo o meu mundo e o meu céu Olha se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras, mas papel Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Acho que eu nasci para você Acho que eu nasci para você Um amor maior que o oceano Que nunca morre, nunca vai ter o fim Com certeza não iria ter o fim Me amo de verdade pra valer Me amo de verdade pra valer Acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Dá no meu olhar, dá nos descansos Um amor maior que o oceano Que nunca morre, nunca vai ter o fim Com certeza não iria ter o fim Com certeza não iria ter o fim Com certeza não iria ter o fim Chega de fazer tanta maldade Isso é só me trazer infelicidade No meu coração você mal tratou Não soube cuidar do que era seu O que tinha você perdeu Agora soube cuidar do que era seu Pois fiquei sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Siga seu caminho, vai com Deus A partir deste momento vou seguir com o meu E tudo tão lindo enquanto tudo Sai, sai da minha vida por favor Procure outra alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Você não merece o meu amor Só que sonhei Acho que não sou o cara de você Senhor Chega de fazer tanta maldade Você só me trazer infelicidade Você só me traz infelicidade No meu coração você mal tratou Não soube cuidar do que era seu Não soube cuidar do que era seu Sai, sai da minha vida por favor Sai, sai da minha vida por favor Procure outra alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, sai da minha vida por favor Sai, sai da minha vida por favor Procure outra alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou VONINHO DOS TECLADOS Ô, Januário Estúdio Tropical News Um dos melhores estudos do Brasil Um abraço pra você, garoto Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Tô perdido pela estrada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já deve ir à mesa Só por causa dela Só por causa dela Já no carro, no asfalto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Tô perdido pela estrada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já deve ir à mesa Só por causa dela Só por causa dela Já no carro, no asfalto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Moninho dos cigarros Moninho dos cigarros Eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo É amor proibido Eu e você E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer É uma loucura É um mal sem cura Amar você E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Amar você Eu me perdi na solidão Eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, é amor proibido, eu e você E quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente caga tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura, amar você E quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente caga tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura, amar você Amar você Boninho dos teclados E essa é pra balançar meu patrão, é boninho dos teclados Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher e nem mora mais eu Seu marido é ruim, tanto empreguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher e nem mora mais eu Seu marido é ruim, tanto empreguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, não é bom companheiro Você merece amor, sem limite de dinheiro Não te dar o meu carinho, respeito e muito amor Na cala chego juntinho, minha fama é de pegador Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher e nem mora mais eu Seu marido é ruim, tanto empreguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu nome é mal acabado e você sempre destaca Ele não te leva ao choque, porque é um monte de vaca Vem logo morar comigo e larga esse homem trouxa Aqui tem café no pulo e sou homem de saco roxo O homem é mal acabado e você sempre destaca Ele não te leva ao choque, porque é um monte de vaca Vem logo morar comigo e larga esse homem trouxa Aqui tem café no pulo e sou homem de saco roxo Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher e nem mora mais eu Seu marido é ruim, é bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher e nem mora mais eu Seu marido é ruim, quem é bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Vem logo morar comigo e dois teclados Cantarão minha vizinha pelo telefone Seu marido é ruim, quem é bom, duro e preguiçoso Cantarão minha vizinha pelo telefone Seu marido é ruim, quem é bom, duro e preguiçoso Cantarão minha vizinha pelo telefone Seu marido é ruim, quem é bom, duro e preguiçoso Cantarão minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem com um berro irradirado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande, eu saí a mais de cem Por causa de um canalha quase que eu fui pro além Oh meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito séria, encontrou com o marido dela E ele, ciumado, logo virou uma fera Mais forte que o pé de vento, mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa e derrubando o meu portão Vou até chegar na cinta e um vai trinta na mão Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem com o BR catirado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Eu saí a mais de cem Por causa de um canalha Quase que eu fui pro além Oh meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Música 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 Me mata de uma vez Eu prefiro sim Mas não me mata de mim Mas não me mata os poucos julgando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me tornei Por favor eu não mereço Me mata de uma vez Me rase o meu peito Arranca o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Corpo ouve com você Música Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Vivi contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Vivi contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Música Me mata de uma vez Eu prefiro sim Mas não me mata os poucos Juliando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me tomei Por favor eu não mereço Me mata de uma vez Me rase o meu peito Arranca o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Corpo ouve com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Vivi contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Vivi contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor É a dor de um grande amor Legenda por Sônia Ruberti